Vamos lá pessoal, vamos dar início desse jogaço, que essa colaboração de vocês que estão entrando na live já chega deixando like, apaga o goteiro de direitos em cima da mesa aí galera. Pessoal, resolução 720, pode assistir, resolução 720, que vai estar legal. Pessoal Santos, estamos juntos, vamos lá para o Betis Boba, vamos lá para o torcido aí. Eu na garração aqui, tenho que procurar ser o mais imparcial possível, embora torcei um pouquinho ali com o Cleitinho, porque o Betis Boba ganhando, ele deixa o meu pézinho para o torcido, mas independente disso, eu vou procurar ser imparcial. Darlan Medeiros, torcendo aí para o Cruze, valeu Darlan. Vamos juntos. Esse Luca, no coração, começou o espetáculo, se gostou. Já estamos nesse jogo, esse Luca, entre o Baraninho e o Cleitinho e o Cleitinho, mas só duas, 20 mil que mais 10. A hora que ela arruma, dei a porta, está nem por fora, né pessoal. Então já chega deixando like. Vamos ver hoje, Rafael Gordiano. É, vamos ver Cleitinho. É, Cleitinho já tem o primeiro tiro para fazer a primeira partida pessoal. Olha, não conseguindo matar a bola pessoal. 1 a 0, Baraninho. 1 a 0, Baraninho. Baraninho faz 1 a 0 para cima do Cleitinho. Pois é, Laílson. Vamos ver, vamos ver. A verdade é que a chance aqui foi todo o Cleitinho para começar. Passou batido e o bicho não perdoa e faz 1 a 0 para cima. 10 a 0 para cima do Cleitinho, já foi todo o Mano. Mas as vezes que eu quero agradecer as pessoas, que estão aqui comigo nessa live. Muito obrigado a todos. 10 a 0 para cima do Cleitinho, pelo Carmelho, pelo Carmelho, pela audiência. Pelo Carmelho. Tem uma gama. E tem uma gama. Um abraço ao Cuidão. Um abraço ao Cuidão. Outro canal ali, cara. Vê se lá tem 8 canais 9, 10, 11, 12, 13 14 canais de termos de jogo Bem molinho Vamos botar aí 20 mil 20 mil pessoas aí Dividida Tem uma bateria aí, vê se tá funcionando Vê se tá, Thiago aí, Doutor Mineiro Só a gente tá no meio dessas feras aqui Do Jumbo Na região primeira Você deu quase aprendido É, eu sou aprendido As feras é Júnior e Nuca, é Magnão, é Paulo Vendendo cimento e golfe A gente vai aqui comendo pelas meradinhas Quem sabe que a gente... Devagarzinho Nós não nos aproxima deles, né Quem sabe o Júnior dá umas tiradinhas pra gente Evoluir, né? Não, quem sabe Ele volte a matar a boca do cimicão e abandone um pouquinho Pois é, mas a gente não ensina No ensino, né? Passaram as instruções pra gente Ah, eu tô envolvido? Ah, rapaz! Já é um feito muito grande Vai ser um prazer Vai ser um prazer É o Igor que se cuida, é isso? É na mesinha, mesinha, mesinha Baianinho, mais que se cuida O cara com dinheiro no bolso, cheio de dinheiro Na conta, é bestendo Tem que jogar mesmo Cinco, dez minutos Bora, meu querido Cadê a bateria? Pegando? Coloca só um pouco Faz carregado Faz carregado? Coeridos Oi, Ivanildo Casco Oi, Ivanildo Casco É... Vai ter que apostar aqui É, senhores, pistola ali Do Cleitinho Grande chance de ter um, senhores Não, eu vou ter lá, meu querido Cheguei e finaliza Que e cinquenta Você vai ganhar Vai ser mais cedo 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 Cada definida aqui Que a gente vai levar mais de cinco anos Danilo, tenho um ano e um Um ano e dois meses Mas muito feliz nessa nova profissão Viu, Danilo? Um ano e dois meses aí De muitas alegrias De muitos prazeres Um a um é o placar do jogo, galera Contar as mensagens de carinho Que eu recebo todas as imagens Deu pra você ser muito cedo Eu acho que... É... O meu caralho Mais carregado Carregado Acho que nem o caralho Recebe tanto carinho desse jogo Pode ser mais Pode ser mais Pode ser mais Pode ser mais É vontade de bom Minha gestia garantida, né? Sempre Sempre, seu neco Vai falar, boa de vez Aí o cara tá seguindo Passando pro Cleitinho Mas caraca, você não falou Que o Guaininho ia tripelar o Cleitinho? Afinal, o Ignoel, com certeza Era um jogão Vamos de bom, estamos ligados É um jogo de 30 mil Falou do Calama do Sinuco Desculpa, meu querido Vamos lá Lailson Vai, vai devagar É, Lailson É, Lailson Um beijo, gente Um beijo Um beijo Obrigado, galera Pelo destes cuidados Larrão, senhor Ele é um garoto de 15 anos Fala patrão Ele é aqui de... Bozões é meu É aqui da Paraíba 600 Campina Grande O que é o Campina Grande O que é o Campina Grande? O que é o Campina Grande? O que é o Campina Grande? Eu sou o Campina Grande O Campina Grande Muito obrigado pelo carinho É só para o Barra Poucas vezes eu não se senti tão importante assim Tão especial para as pessoas Sem tornar a me sentir formato É muito fácil E eu me senti menos É muito importante também Só lembrando, pessoal, que o jogo está se fundindo na meta se não vocês apostarem O Cleitinho Não, o Cleitinho fez dois, eu vou pra cima do Cleitinho, pessoal Boa noite, Chokitos, novidades Pô, desculpa, Carioca, achei que estou assim pra você Então, combinado dentro foi 20 mil Vou ver se tem mais uma posta, se por um cara for mais caro, avisa agora, pergunte ao Cleitinho aqui Cleitinho, 20 ou foi 30 do jogo? Foi 20 ou 30? 20, o jogo é 20 mil, pessoal, não é 30 não Obrigado, Cleitinho, boa sorte, parceiro Não, por fora tem muita posta, pessoal, mais dentro Leo da Vela, um abraço, sucesso pra você também, meu irmão Já foi empreitado aí, velas brasileiras, melhores velas do Brasil Sem dúvida, quem quer qualidade na hora de comprar sua vela, só vai procurar velas brasileiras Propaganda 0800 aí, viu, Leo? Tamo junto Cadê o gavetinho? Cadê o gavetinho? Cadê o gavetinho? O gavetinho tá na ragada, só vai ter esse momento O gavetinho deu sorte ali, pô A bola do gavetinho acabou pendurando ali, o gavetinho não sobrou no meio, pessoal Se o cara achar que tá morto e não caprichar, não mata nele É, mas é só 10 de cada Tabei perguntando ao Cleitinho, o Cleitinho me confirmou que é apenas 10 mil de cada Agora, por fora tem muita aposta, posso ser que ele esteja considerando as apostas de fora, viu? Meu parceiro Dow, Dow lá de Cipó, do milho e um, um abraço pra você, tamo junto E misturado hoje e sempre, meu garoto Valeu, João Gomes A galera que chega na live aí, galera, já chega deixando like, hein Já chega apoiando o canal, se inscreve no canal Ele pede sempre like aí, porque é muito importante pro nosso trabalho o like de vocês Deixa um comentário, interage aí no chat e tamo junto Meu parceiro fininho do Sergipe, um abraço pra você, garoto, tamo junto Cleitinho Não, pô, eu já pedi o Sebastião pra gol, não peguei mais nada não, pô A gente tá ressopago assim, não tem medo Só lembrando que aqui faz 10 mil, entre eles é 20 mil, mas por fora aqui envolve muito mais que 10 mil Exatamente, Agenário, a ideia é essa, com certeza é aposto pro fora, viu? Só defenda o Cleitinho, viu? Agenário, deixa o like, se inscreve no canal, meu parceiro É ao vivo sim, Álvaro de Nascimento João Oliveira, obrigado, viu, João, pelo apoio aí, pela parceira de sempre aí, sempre fortalecendo o canal Além de você acompanhar, sem deixar o like, sem pede pra colaborar e deixar o like também Então obrigado, João Oliveira aí pela força, viu? Matheus Brandão, eu não aposto não, Matheus Só faz zoada Quando eu boto o drogadinho no jogo, é pros outros, não é pra mim não, viu? Sou imparcial no jogo Tô dando a torcida aqui pelo belo jogo, pelo belo espetáculo Pra galera que tá na live aí gostar Chegar na live deixando o like, se inscrever e acompanhar nosso trabalho Mas ele foi matando a bola 5, a bola 5 acabou não caindo O Cleitinho já matou a primeira bola A bola 5 sobrou, se a bola 5 cair agora, empata o jogo 2x2 Então, Matheus, foi o que eu disse Chamei M.K.N. e mais pra galera que pediu O Cleitinho não perde isso e faz 2x2 É, e o Cleitinho empata, deixa tudo igual aqui É jogo difícil, olha É jogo difícil 2x2 é o placar O Cleitinho ganhou, mas a gente ganhou Bota o primeiro No primeiro aparece, no segundo aparece, né? Puxa pro lado pra ver se é isso Tinha, tinha 10 mil de quadro O ladinho, a marcação só pro lado É, porque a marcação só pro lado e corre É melhor Bota o dinheiro Assim aparece, mas pro lado não aparece Obrigado, meu irmão, João Oliveira, um abraço Já sou escrita há muito tempo, sempre acompanho Argenário, tamo junto, meu irmão Brigadão Cleitinho mata só duas, Granada O Cleitinho já matou a primeira bola E essa porta rola um solo, Granada Desce pra cá O jogo é 20 mil por dentro E mais ou menos 10 mil por fora A bola do Cleitinho não caiu Não caiu a bola do Cleitinho, a bola ainda sobrou Valeu, Leandro, o cara é um bó do dinheiro, deixa essa zona na mesa 3x2, Cleitinho, pessoal Biscarles Gomes, patrão Alô, pizzaria, restaurante, empregório do gole Esse é daqui da Paraíba Mandar uma pizza pra nós Mandar uma pizza pra nós Porque não tá indo nem aqui Pra mim que tá indo não Não, aqui Aqui aparece Aqui não Celulado quebrado, brincadeira Tipo o Sergipe não apareceu, pessoal Realmente dinheiro bom na mesa Mas os Bindanets são conhecidos, a galera põe dinheiro Põe por causa do meu A galera põe esse dado do jogo, entendeu Vai meio não, ele tá guardado Luiz Carlos, lá de São Luís do Maranhão Não é de Paraíba, não? Junto com Luiz Carlos É esconder o patrão, hein? Não, é esconder Se falar que... Eu acho que ele ficou com ele falar para o Paraná Pra não mandar pizza 3x2, Cleitinho, desculpa Se não me enterrar Boa noite, meu amigo Ivan Souza Eu achei ele deixando o like Compartilhando pra geral Marcos Capeletti Perdeu na sinuca, Marcos Capeletti Mas aí que eu esqueci o nome aqui Vem pro rapaz Maravilha Cláudio Mara Não tem nem o protocolo Tipo Filho Se eu tiver na raiva Coloca o título O João vale Eu botei 10 mil Mas o João vale 20 mil reais Faz a capa Ô Júnior Suponha eu quero saber qual o microfone que você usa Pra comprar o igual A galera tá parabenizando seu microfone Isso tá 100% Viu? Não, eu coloquei o microfone Eu não queria comprar o microfone do Júnior Eu queria comprar os olhos igual dele Só os olhos? Só os olhos? Só os olhos Não cadê um dedo que ele deu na costa Só os olhos mesmo Só os olhos Eu com esses olhos aí Eu seria milionário Ia rica em sei qual ele, né? Pois é Meu parceiro Caterina de Sergipe É muito forte mesmo Realmente O melhor jogador do Sergipe Crê que não seja Mas é muito forte Mas garante que ele tá entre os melhores Negarinha não faz o presente aqui Em Campinanga e Paraíba não, pessoal Já chega deixando o like, galera Vamos apoiar o canal Será que você não sabe o motivo dos roubos? Gostando dinheiro na mesa Pessoal, passa uma filha sem liga Galera, já chega na live Se não corta, deixa no like Compartilhando, se inscrevendo, galera Vamos apoiar o nosso trabalho aí Vamos aproveitar o intervalo Foi no banheiro para deixar o like Catrila tá presente, Felipe não Dia 4, Batonha Imperatriz e Maranhão Tamo junto Dia 4, 5 e 6 Da Imperatriz e Maranhão Patrão e Concreto Mas com presença Timão do Norte Manda Lua Com especial para a dona Elenide, esposa e Maranhão, não tem o nome do marido Mas é uma voz da mulher Elenide Obrigado pelo carinho do Elenide Tiago Miranda Parabéns de todos os canais de vir aqui, gostou da transmissão, que é a melhor imagem Olha o Thiago, obrigado, obrigado pelo carinho, pela atenção, estamos juntos É o Tom Paresma, obrigado é o Tom Paresma, Oscar Alevaro Esse cara que tá falando foen ao lado é Juninho Nuc? É não, Juninho Nuc não fala foen não, o bode Juninho Nuc é linda Ô Darlan, seu pedido aqui é maior Rouba do pintinho, você não sabe por dia, o pessoal passou a fita ao lado O Davi, por favor, assa o Davi, acho que por isso não é o Tom, se tiver o nome errado, não se me perdoe Aluísio, timbaleiro Valeu meu parceiro, Christian, quinzinho de cipó, deixa o like meu parceiro, compartilha pra gerar inscritos Mas como você deu, deve ser né, se você não for inscrito, o bicho vai pegar, eu não como pizza na sua pizzaria mais nunca Nem indico sua pausada mais, viu Guizinho O Leitor Bezerra, aqui que agradeço, sou eu O patrão da SESUL tá do lado É, 14 canal transmitindo, galera Pela sua atenção, pelas mensagens malagostas Aqui só eu que agradeço, meu querido Seu homem cheirou, esse cara deixei uma fã Tá errado não, dá um abraço Eu só abraço fã, se for masculino, se for feminina não A mulher não permite não Feminina é a perda de mão no máximo Como é que eu tiro isso aqui, você tem mais inteligente que eu, apareceu isso aqui sem problema Como é que eu tiro? O Júnior, como é que tivesse aqui da tela, apareceu na minha tela, apareceu isso aqui O Júnior Ateirou numa bola difícil, acabou parando duas na boca, pessoal Desse modo, 4x2, Cleitinho, voltamos no jogo, pessoal A galera que foi na cozinha pegar água, tomar água, tomar um café, volta pra live, volta pra live, galera Obrigado meu curiado Thiago Miranda Muito obrigado 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 Vamos ver o Bonil do Castro Caramba, não é fácil aqui Entendeu? José Erinaldo Obrigado José Erinaldo Cara, tem palavras pra agradecer a sua mensagem de Erinaldo José Erinaldo, estamos juntos, queridos, te abençoe, obrigado pelo carinho sempre Quatro a dois que ele tinha o placar, pessoal Fica, vem numa live aí na outra Para todo mundo pra dar louco pra ele É uma amorinha cara, esse cara está pegando. Valeu, gente. Clayton Bezerra, é a raiz da canção. É, realmente as grandes mãos também. Sério? Sério? Elenco Soares Oi Elenco Soares, obrigado, Deus te abençoe Ui Só 10 Não fala comigo, nada não Tá bom, dá uns 10, fica demais pra você perder Acabou, matou na primeira bola Mas não preparou o vento A bola colada As vantagens não eram Vantagem é grande Valeu João Gomes de Miranda, um abraço Rapaz, foi matando Pegou bem demais, soltando o bolão É difícil de mais essas bolas segurarem essa bola aí Rapaz, que cabeça, cara Esse fleitinho tá precisando de dinheiro mesmo Ele falou ontem na live Tá furado Esse jogo é roubado pro fleitinho, também acho Jogo é duro Galera do Pão do Dubilhar, galera de Itabuna Em região, abraço o Manoel do Cipó Setembro, grande torneio do Cipó Espero a presença de vocês, tamo junto galera Abração do Manoel do Cipó, você nunca acha Valeu Wagner do Pão do Dubilhar Aí quem estiver acompanhando a live aqui Não vão inscrito no canal do Pão do Dubilhar Se inscreve também no canal do Pão do Dubilhar Wagner, meu parceiro, amigo e irmão Tamo junto Não sei se essa bola ou não Pois é, lá em Diadema O Wainer passou O Wainer acabou errando a bola nova A bola nova parou na boca Grosíssimo Mas o bolão parou dentro Olha lá pessoal, aí o Werley doce Ah, de forma alguma o Werley Toda a galera que estiver do lado do Diego Não sei os nomes Se você falar, eu falo aqui também Um abraço para a galera da minha cidade natal Cipó Bahia Tamo junto galera Ligadinho aqui na transmissão dos jogos Fazendo grandes lives E gravando grandes jogos também Para ter conteúdo a semana toda Tamo junto galera Que corte que acessou o Cleitinho Agora é pra cima do Baianinho Pessoal, esse cara que tá na live aí Que tá chegando, que tá entrando, que tá saindo Tem que tá entrando na live E não deixa o lado Fortalece aí galera Dá moral pra nós O like é de graça Precisamos do seu apoio Fala Manoel, mandou pra Bado Nelson Número 11 Petrolino Um abraço Messias Pra galera do Bado Nelson Um abraço a todos Foi de Cótico Ele tem novamente Essa vez deu bico Bahia não peste 100 mil Se ele ficar nesse jogo É Rafaela É fácil pra ele não esse jogo Na mesa lá de Iadema Ele conhece a mesa Verdadece Manoel Fortaleza está em toda Dilso Silva Um abraço Dilso Tamo junto É, o João Oliveira Acho que o Baianinho já tá no balão do oxigênio Mas quem faz ideia Tem muito jogo Bem lembrado Eu acho que não dá pra apostar mais Mas esse jogo Estava disponível Pra galera Que pode fazer suas fézinhas Fazer seus investimentos Na aplicação da Beto Sinuca Pra galera Não, aqui é bola 52 pessoal Bola pequena Acho que é o contrário Aqui que é bola pequena São Paulo é bola grande Bola pequena Aqui é bola 52 Bola pequena Bola pequena Bola pequena Ficou tudo igual Sem vantagem alguma Quem matar ele ganha Agora ficou pau Pau Nesse momento Juntar pra pau Vai levar Mais uma vez Levo azar o Baianinho Inacreditável A bola solicitou o Baianinho Que isso Não dá pra acreditar Nessa posição A bola solicitou Que isso Valeu Sandoval Ferreira Tamo junto garoto Senhores Eu vou ser sério O Baianinho Está queimado Está queimado Está apurado Tem que jogar E a gente quer o que? Que ele jogue Sem dúvida nenhuma Vai na duas Sete a dupla E faz dez Vinte mil Dez de cada Que bola 15 Que o Baianinho matou O Brasil nunca tinha Lindo Linda a bola Só lembrando Que quando o Baianinho Mata a primeira bola O jogo fica pau a pau Batou também a segunda bola Vai tentar levar o Bolo lá Para aproveitar o 4 O Bolo foi Para a próxima Tem a chance De vencer mais um Baianinho Não caiu a bola do Baiano Vai sobrar pelo meio Além de ter errado a bola A bola sobrou boa Para o Cletinho Mas rapaz Eu confirmei com o Cletinho O jogo é vinte mil só Meu Deus do céu Que hipótese passou o Cletinho O jogo é vinte mil apenas Para que tenha mais aporte por fora Que possa ser que esteja Chegando ao total trinta mil Mas a série mesmo O jogo dentro É só vinte mil O Paulo Botelho O Paulo Botelho O Paulo Botelho O meu filho O Dr. Paulo Júnior E o Paulo Henrique O Dr. Paulo Júnior E o Dr. Paulo Henrique O Dr. Paulo Júnior E o Dr. Paulo Henrique E o Dr. Paulo Henrique Obrigado pelo carinho O Dr. Paulo Botelho Estamos juntos Sucesso em sua família Mais um erro do Baianinho Mais uma bola que sobra na boca O Baianinho Se estressou pessoal Não acredito no que está vendo Erra a bola deixando a boca Ele tinha o R-Colo Oito a dois coletinhos Oito a dois coletinhos O que é muito soltinho Sai do meu amor só Sério Mas não esqueça Dá uma boa 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 baita É, Pouca pra fé Eu vou pôr Sabe o que é isso aí? Sabe quem é isso aí? Sabe quem é isso aí? Tá gelado Um filho de gilete Quando pegar o dinheiro, você deu dinheiro na mão dele Filho, filho, filho para dar Filho para dar Se nós viermos aí, vem para ouvir É, eu falei para eles de novo É, o mesmo contrário de vocês, que queria todo mundo tirar É, o tipo de ideia que eu saí Eu saí no meio da roda ali, ó É, mas você perguntou aqui, eu falei o que não sei Felipe Domingos Felipe Domingos Vai ganhar uma cerveza Vinha O sorte, meu Deus Deu furar para o mundo Não fui nem para a cerveza, só para a simplicidade deles Eu era assim Dois bilhões Dois bilhões Dois bilhões Trabalho aqui lá, mano É, trabalho Trabalho respeito Ele e ele Ele não trabalha lá não, ele é o gerente geral Calma, calma, vamos pegar leve que o jogo é foco É aqui o jogo, se não É o gerente geral É, pessoal, o jogo ficou bonito allows Fica Post threats Domingos É, José Ednaú Usa então seja éisz E ai que já Enteu falar antes que tá ouvindo Coatês Se fosse eu, a gente tinha vazado um domingo Claro, só Não dá para ver o tacar, quem for matrando a bola ali Pois é A bola tinha, tava enfiado a bola Não deu com ele matado não Já vamos chegando aos 500 pessoas E não temos ainda 500 likes Vamos dar um apoio aí galera, vamos fortalecer E aí pessoal, percebi aqui que estamos perto de 500 likes Falta apenas quase 100 likes, vamos dar uma força aí galera O evento está top, muito jogo Vamos esperar o desafio de Baininho e Michael hoje também Vamos deixar o like aí pessoal, vamos chegar aos 500 likes Vamos lá Agora o Trentinho contou a bola, sai para a boca Eu não entendi Não é possível galera Mais uma bola matada do Baininho Mais um azar incrível, hoje Não é o dia do Baininho Desse jeitinho Respirando por a parede Desse jeitinho, susto mais uma Nova 2 É o placar Eu acho que o Baininho entregou Eu acho que entregou Eu acho que entregou A baixa resolução A baixa resolução Boa 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 Um abraço para todos Já foi matando a balacuada, já tentou eliminar o jogo, acabou errando a balacuada com o Cleitinho Mas defendeu, parou e defendeu Um alô para o meu amigo Miltão, Marzinho de Trindade, Pernambuco, tamo junto galera Mete yoga São Paulo, ligado na live aqui no bar, Danilo um abraço Um abraço para ele estar com a gente aí Já chegamos com esse like pessoal, quem pode me confirmar Marquinho da Bahia, tamo junto Marquinho Foi marcando a balacuada do Baianinho Foi de corte do Baiano Mais labranco novamente Aplica a defesa do Cleitinho, colando a bola aqui embaixo, vai para a colada pessoal Bela defesa do Cleitinho para cima do Baiano 139 likes, muito pouco pessoal, vamos chegar aos 500 likes pessoal, pelo menos 500 Um abraço para Alessio de Maracai e para toda galera de Maracai e Bahia, tamo junto galera Olha a defesa do Cleitinho, só vai abrir pessoal, só vai abrir Só vai sobrar o tiro para o Baiano Sobrou o tiro, mas não tem a chance de chegar a sua terceira vitória Eu quero ver 500 pessoal, 500 likes O Baianinho não deu conta de matar 11, a bola 11 embuchou Está errando muito o Baianinho Vamos lá galera, vamos apoiar o canal, quero ver 500 likes galera Uma lupa galera de Belo Horizonte, contagem, tamo junto Deixa o like Gleison Melhor defesa do Baianinho, primeiro da tabela O cara apurado tem escolha, é complicado Qual é a defesa que o Baianinho aplicou para você do Cleitinho? Defesa horrível, deixou a bola no meio, entregou o jogo praticamente Julián Andrade, um abraço garoto A bola do dinheiro o Cleitinho não aproveitou Eu a bola 11 que era a bola do dinheiro pessoal Está com a frente grande realmente O treino já está perdido, a gente só considera perdido quando acaba Tem jogo O Cleitinho já teve a chance de acabar a série, não deu conta Só a defesa do Cleitinho vai ser o Baianinho Mais uma péssima defesa do Baianinho Deixando a bola perto E reconhecer o Baianinho maior hoje Desse jeito o Cleitinho fecha a série Vence os 1x10x2 E o jogo estourou pessoal Cleitinho Fala para nós parceiro Um grande jogo com todo respeito O Baianinho é o menor do Brasil, mas hoje eu venço Parabéns Cleitinho, você é ataque forte também moleque Prece respeito Parabéns Cleitinho